12 marmitas, só ela é assim Terminei, finalmente! Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Desde já, antes de começar esse vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E também ative o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, combinado? Agora sim, hoje é dia de fazer marmitas aqui em casa Isso mesmo, gente, eu vou começar a fazer marmitas pra otimizar o meu tempo durante os almoços Então ontem eu comprei marmita, marmitinha mesmo assim, descartável Mas que não vai ser descartável porque dá pra lavar e usar de novo Mas eu vou fazer 12 marmitas, isso mesmo, teremos refeição aí de segunda a sábado aqui em casa Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou preparar, os pratos que eu escolhi fazer E vou tentar fazer da forma assim, menos gordurosa possível, sabe? Tentar fazer uma comidinha mais leve, mais light mesmo E eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo Espero inspirar vocês a também se organizarem aí Pra fazer as marmitas de vocês, caso vocês tenham os dias muito corridos assim como eu Então vem ver comigo o que eu vou preparar Aqui, gente, eu deixei descongelando um jardim primavera que eu quero fazer de legumes Aqui tem carne moída, tem duas porções de carne moída Aqui tem uma porção de frango Tenho até que trocar a aguinha porque eu deixei descongelando Aqui tem filé, filé de peito de frango desfiado E aqui tem carne para estrogonofe, gente, ó, tá descongelando E aí eu vou fazer 12 marmitas Aqui eu deixei algumas coisas que eu tinha no freezer congelados Como milho, meu temperinho verde Eu sempre faço assim congelado, tá bem no final Tenho que fazer um novo, nem vou usar esse E aí eu tenho outras coisinhas aqui que eu deixei descongelando Antes da gente viajar, até presunto e queijo a gente congelou Porque tinha muito na geladeira e ia estragar Então tô descongelando, mas isso daqui não é pra marmita Isso daqui sim E aqui estão as minhas marmitas A gente comprou 12 E olha só, ela é assim Dividida ao meio, gente Olha que legal Não sei dizer pra vocês quantos... De quantos gramas ela é Ou litros Acho que é gramas que fala, né, gente? Não diz aqui Não sei dizer pra vocês Mas ela é dividida assim E eu gosto muito porque eu não como, tipo, legume misturado com comida e tal Então eu acho que assim vai ficar bem prático e bem fácil de organizar as refeições E aí eu comprei 12 dessas Olha que legal, gente Aí eu vou fazer e depois a gente congela e vai comendo conforme a necessidade E aqui nesse caderninho eu anotei mais ou menos as refeições que eu tenho Eu tenho 4 marmitas pra carne moída 2 marmitas pra frango desfiado 4 marmitas com aquela carne de estrogonofe de gado, picada pra estrogonofe E 2 marmitas de frango Então aqui dão 12, que é o que eu tenho E aí eu pensei em fazer carne moída com arroz e legumes Frango desfiado com molho vermelho, macarrão, brócolis e beterraba Gado com arroz e legumes E aqui frango com purê de batata E aí também com legumes, né? Eu vou colocar cenoura Vou colocar o que sobrar, assim, dessa parte de legumes Se sobrar eu vou colocar aqui Se não sobrar eu cozinho cenoura E algum outro legume pra colocar aqui junto Então eu sempre tenho uma organização assim Porque aí eu tenho uma noção do que eu vou fazer E acabo não cozinhando coisa demais E coisa que vai sobrar ou que vai fora Então tendo uma organização assim Vocês conseguem saber mais ou menos O que vocês vão precisar cozinhar pra ter as marmitas Prontinho, gente, já separei aqui Então nessa panelinha eu vou cozinhar o arroz Que é a panelinha pequenininha que eu não uso tanto E aí nas outras panelas eu vou cozinhar As carnes Que eu acho que é o que mais eu vou usar Então nessas duas panelas maiores eu vou cozinhar carne moída e carne de gado Aqui eu vou cozinhar o frango em pedacinhos E lá... o frango desfiado, desculpa Aqui tem mais E lá eu vou cozinhar o frango em pedacinhos Porque só tem uma porção Então eu acho que dessa forma eu vou conseguir otimizar bastante o tempo E também depois eu cozinho os legumes Porque eles são mais rápidos de cozinhar do que carne Né? Eu cozinho só... tipo, deixo só o dente assim Então ele é rapidinho pra cozinhar Então por enquanto eu vou começar com as carnes e aqui com o arroz Prontinho, gente Já piquei aqui coentro e cebolinha Eu faço num potinho, misturo e depois eu congelo Dá pra usar por meses isso aqui Cebola Eu piquei uma cebola só Eu vou usar pra todas as refeições Porque eu não coloco muita Então o que eu piquei já é o suficiente E eu tenho essa pasta de alho aqui, ó Que eu gosto muito também Não tá focando... aí Focou pra vocês Ela é alho picado natural É alho puro, só que é uma pastinha Eu gosto bastante dela também E aqui eu peguei a couve picada pra fazer pro Bruno Junto com o purê de batata Eu não gosto de couve refogada Mas ele gosta Então eu comprei pra fazer pra ele E aí qualquer coisa ele come a couve E eu como um outro vegetal Então agora vamos lá Prontinho, gente Agora tá refogando todas as carnes Puxei a panelinha que tava lá pra cá Que eu gosto de cozinhar mais aqui na frente E agora eu tô esperando Dar uma refogada nessa carne Pra que depois eu faça o resto da alimentação, né? O arroz, o macarrão, a batata, os legumes Vou deixar dar uma dourada nessa carne agora Refogar ela Agora eu vou temperar um pouquinho mais essa carne Eu tô aqui com chimichurri E também tenho ervas finas E também vou colocar sal Gente, já temperei as carnes E coloquei os molhos No franguinho em cubos Eu coloquei molho de três queijos Porque a gente não gosta muito de comida seca Sem molho, sabe? Então eu coloquei um molho de três queijos que eu tinha Na verdade eu coloquei mais pra acabar o molho Mesmo do que pra tudo, né? E aqui eu coloquei molho branco mesmo Pra fazer tipo estrogonofe, ó Aí fica um molho bem gostoso também Não fica aquela comida seca Já a carne moída Eu deixei assim, sequinha A gente não gosta tanto Mas como as outras carnes já tem molhos Eu escolhi deixar pelo menos uma Sem molho e sem nada Mais natural possível E o frango eu coloquei molho de tomate natural também Que eu acho que combina Com o que eu penso em fazer Eu ia fazer O molho desfiado com o macarrão Mas eu acho que Esse molho branco vai combinar mais com o macarrão Então eu vou fazer esse Macarrão aqui É esse frango com o macarrão E aí esse daqui Eu vou fazer com purê Só vou trocar a ordem Porque eu acho que vai combinar melhor Como eu coloquei o molho três queijos Nesse frango Eu acho que ele não vai combinar com o purê de batata Então vou transferir o macarrão Pra esse prato E o purê de batata Pra esse frango aqui Acho que deu pra entender, né galera? Esse já está pronto Já desliguei Aquele já está pronto também Esse já está pronto também Só falta dar uma secada Um pouquinho mais nesse molho Que está muito aguado ainda Bom gente, vamos lá Estou aqui com as marmitas O ideal era esperar esfriar um pouquinho Estou com o estrogonofe aqui Mas como eu preciso usar as panelas Pra continuar cozinhando Não vou deixar esfriar O estrogonofe vai dar quatro porções Então eu vou cortar mais ou menos aqui na metade É pra dar quatro porções, gente Se não der Se não der, não tem problema Eu acho que inclusive vai dar só três Mas o frango desfiado vai render mais do que duas porções Então a gente compensa com o frango Não tem problema também, gente Esse eu vou deixar menos Porque eu como bem menos do que o Bruno Então não adianta eu colocar muita coisa pra mim Que eu não vou comer Três marmitas de estrogonofe Como esse prato aqui vai macarrão O macarrão ele é mais espaçoso do que o arroz Então por isso que eu deixei aqui pra colocar o macarrão Porque ele é mais espaçoso, mais volumoso E aí eu coloquei a carne aqui E por último o meu frango desfiado Que rendeu bastante Rendeu mais do que eu imaginei E aí eu também vou colocar aqui Eu vou tentar colocar o frango bem preenchidinho aqui E deixar pro macarrão aqui também Que esse pequenininho eu vou deixar pra legumes Então não quero usar todos os espaços Né, agora Gente, acho que vai sobrar um pouquinho de frango desfiado E aí eu vou fazer de almoço pra hoje O que sobrar Então assim ficaram as marmitas, gente Aqui o estrogonofe Aqui a carne moída Aqui o estrogonofe de frango E aqui o franguinho desfiado Agora vamos para os complementos, né Que é arroz, purê e macarrão Coloquei aqui a couve do Bruno pra refogar Vou fazer pra ele uma couve refogada E o arroz integral Que eu vou cozinhar aqui nessa panelinha Então vai ficar assim E aqui eu tô esquentando água pra cozinhar O macarrão, o brócolis e cenoura e beterraba E tem batata também pra cozinhar Acho que vai faltar panela Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu comprei esse jogo de panelas aqui É um jogo de panelas alemão É de aço cirúrgico Eu comprei... Nossa, tá com a etiqueta Acho que eu devia ter tirado, né linda Mas eu comprei, gente Ano passado Eu paguei tipo assim Juro, uns 1700 reais o jogo da panela Eu nunca usei de dó Vocês acreditam? E aí eu ia cozinhar Tô cozinhando os legumes tudo aqui, ó Inclusive esse já dá pra desligar Porque eu pensava Ah, eu não tenho panela pra cozinhar a vapor E olha isso aqui, gente Olha essa panela pra cozinhar a vapor Tava embalada, gente Tava embalada desde o ano passado Na minha dispensa Ó, tem esse negócio aqui, ó Low, normal, right Acho que eu não sei nem usar a panela, gente De tão... Chunk ela é E aí tem um jogo inteiro Tem um monte de peça Que eu não sei nem pra que que serve E eu nunca tinha usado Vocês me acreditam? Quando o Bruno soube que eu comprei esse jogo Ele quase surtou, né? No sentido de pra que que você comprou um negócio que não precisa? Porque eu já tinha esse jogo de panelas preto Só que esse jogo de panelas preto Só vem essas quatro panelas, ó A pequenininha, a média Aquela e essa grande E às vezes eu queria fazer mais comida E achei Ah, vou comprar mais um jogo Aí comprei, né? Comprei esse jogo alemão Um negócio cirúrgico, não sei o que Uma facada no bucho, gente Uns 1.700 reais o jogo Nunca usei Há mais de um ano que tá guardado Não mereço um tapa na cara, né? Coloquei meu arroz integral cozinhar Mas eu tô com um pouco de medo que transborde dessa panela, gente Socorro! E aqui eu vou cozinhar as outras coisas Já desliguei ali Vou escorrer essa água E colocar água fria pra parar de cozinhar Macarrão integral Arroz E aqui eu vou colocar cenoura e beterraba cozinhar no vapor Porque agora eu tenho uma panela pra cozinhar no vapor Gente, algumas marmitas já estão prontas O macarrão eu já coloquei também Algumas eu já coloquei o arroz E ainda faltam os legumes Aqui também tá pronto o arroz com legumes Mas aí eu vou colocar mais coisas aqui Mas essa, por exemplo, já está prontinha Essa também já está prontinha E algumas faltam legumes Essas aqui estão assim E assim E aí, o que que estão achando? Acabei de me dar conta que eu fiz uma pequena confusão Porque aqui era macarrão Não, aqui era macarrão, mas aqui era purê Lembra? Que eu ia fazer um frango com macarrão E outro frango eu ia fazer com purê Acabei colocando macarrão nas duas opções Mas não tem problema Tô fazendo purê, mas eu posso congelar o purê num potinho E a gente come depois separado também Só não vai caber na marmita Mas como eu já tô fazendo Não tem problema A gente separa e congela num potinho Terminei, finalmente! Depois de três horas e pouco na cozinha Temos as nossas marmitas Vou mostrar pra vocês agora, uma por uma, gente Que às vezes eu intercalei saladas e tal Arroz, estrogonofe, cenoura com beterraba Aqui, igual Aqui, carne moída, arroz, cenoura com beterraba Estrogonofe Aqui, carne moída, arroz e brócolis Carne moída, arroz, cenoura e beterraba Carne moída, arroz Embaixo tem seleta de legumes e em cima tem brócolis Macarrão integral Estrogonofe de frango Com molho lá de três queijos Seleta de legumes Molho branco com frango Macarrão integral e brócolis Aqui, o franguinho desfiado no molho vermelho Com macarrão integral e brócolis Aqui a mesma coisa com a seleta de legumes E aqui também a mesma coisa com a seleta de legumes Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com o que sobrou Como o espaço no meu freezer é pequeno e eu não consigo colocar mais potinhos Eu separei por porções de arroz o que sobrou Então sobraram três porções de arroz integral E eu vou congelar e depois é só descongelar a porção individual E o purê de batata doce que eu fiz E era pra ter ido ali, que eu acabei confundindo Eu fiz e separei também por porções Eu vou cortar aqui esse tanto de plástico que sobrou Mas ó, fiz por porções de purêzinho de batata doce, gente Olha que delícia Depois a gente só descongela, faz uma carninha na hora e pronto Temos aqui muitas refeições, gente Isso auxilia demais na reeducação alimentar Auxilia demais no dia a dia Pra gente não perder tempo fazendo comida todo dia Agora, olha o que me espera O tanto de louça que eu sujei pra fazer Mas não tem problema, porque pelo menos é só uma vez E a gente vai ficar aí por mais ou menos uns 10 dias Sem precisar cozinhar tudo de novo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gente, eu tô com a cara até cansada Porque cansa, gente Chega uma hora que tudo que você quer realmente é terminar logo Porque cansa ficar em pé na frente do fogão 3 horas pra fazer as marmitas Mas vale a pena, porque geralmente eu demorava uma hora pra fazer almoço por dia Então aqui eu gastei 3 horas, como se fosse pra 3 dias Sendo que já temos refeições aí pra mais de uma semana Espero ter ajudado e inspirado vocês de alguma forma A também fazerem isso na casa de vocês Fica aí as dicas Um super beijo Deus abençoe vocês Não saia daqui sem se inscrever E até o próximo vídeo